Fala aí pessoal, belezinha? Felipe Braçuca gravando um vídeo pra vocês aqui comemorativo e basicamente esse vídeo é pra celebrar os 20 mil seguidores do canal e o que foi que eu pedi pras pessoas? Grave um vídeo curto falando por que você gosta do Brasil, a cidade que você mais gostou ou a cidade que você gostaria de conhecer e um alô, um abraço pras pessoas que você conhece do Brasil. E esse foi o resultado que a gente conseguiu aí com todas as pessoas que enviaram os vídeos, beleza? E claro, fique até o final do vídeo que tem uma surpresa. Oi pessoal, tudo bem? Eu conheci o Brasil no ano 2010 e adorei o carisma das pessoas, fiquei tão apaixonado pelo Rio de Janeiro, tão apaixonado que me trouxe um pouco dele pra minha casa. Tá? Um abraço Felipe, obrigado pela oportunidade. Gosto muito do português e do Brasil. Sobre as cidades do Brasil, nossa, na verdade não posso escolher, né? Tenho amigos desde Ceará até Florianópolis, então na verdade tenho muita vontade de viajar para o Brasil, conhecer eles, visitar muitas cidades maravilhosas. Luciano, Priscila, toda a galera, Felipe, grande abraço da Costa Rica. O que eu gostei mais do Brasil foi o povo brasileiro, que é muito acolhedor com os turistas. A cidade que eu mais gostei, sem dúvida, foi Rio. E eu gostaria de enviar saudações para as minhas amigas brasileiras, Lívia e Mariana. A gente se vê, tomara que sim. Me encanta a gente, me encanta o carisma deles, e ademais que me gostaria de conhecer São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui estou com o meu sobrinho, Snayler, e isto. Nos vemos. Eu gosto muito do Brasil, são três coisas. A gente que é muito carismática, as pessoas, o clima e a comida. Nossa, eu gostaria de conhecer muito o Porto das Galinhas. E mando um oi aí pra minha namorada e pra vocês. Eu gosto do Brasil pelas pessoas e pelo fútbol. Vai Corinthians! E eu gostaria de conhecer o Brasil todo, mas principalmente o Rio Grande do Sul. Olá, estou estudando português com o Felipe, porque me encanta viajar ao Brasil. Me gusta sua gente, sua cultura, suas playas, seu clima, sua gastronomia, tudo. Tudo o que é o Brasil me encanta, me apasiona. Quero mandar um beijo a todos os brasileiros e um agradecimento, porque suas classes estão fabulosas. Me ajudam um montão. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Tudo bem. Eu, tudo bem. E nada, eu só queria dizer que do Brasil eu gosto muito a beleza das pessoas. Muito, muito. E em breve vou visitar São Paulo e realmente gosto muito do seu canal. Parabéns. Eu gosto das cores das pinturas do Brasil. Eu gosto da cultura, eu acho que é muito enriquecedor do país. Eu quero conhecer Belo Horizonte. Um abraço a todas as pessoas lindas do Brasil para a professora Mônica Costa, o Vinícius Carvalho, o Eric Bentes e, por suposto, o professor Brazouca, que ele nasceu para isso. Oi, galera. Tudo bom? Eu gostaria muito de conhecer as praias do Brasil, que são as mais lindas, especialmente na região Nordeste. Eu quero tomar um mito em quebrinho. Eu quero conhecer Bento Carreiro. Um beijinho muito grande para Andréa Dunez, sua família. E Ana Nemes, beijinhos. Adele Lobo. Gosto de Brasil por sua diversidade, suas oportunidades de estudo. Gostaria de conhecer o Rio, sua gente, suas praias, sua cultura em geral. E quero enviar uma saudação para minha amiga Amina, que está neste momento no Rio, justamente. Um beijo e um abraço para ela. Eu adoro o Brasil por suas praias. Eu conheço o Rio e gostaria de conhecer Bahia. Oi, galera. Tudo bem? Tudo beleza? Uma das coisas que eu mais gosto do Brasil é a sua gente. Tem pessoas lindas, maravilhosas. São pessoas muito bacanas. E eu quero enviar um forte abraço a todas as pessoas do grupo Falamos Português e também a pessoas do grupo de espanhol. Aqui se fala espanhol. Um dos lugares que eu gostaria muito de conhecer é Pernambuco. As praias são muito bacanas. E tá, isso é tudo. Tchau, tchau, galera. Eu gosto muito da cultura brasileira, especialmente a capoeira e o jigiço brasileiro. Porque eu sou um fã de UFC e eu sou um fã de Anderson Silva. Eu queria viajar para Rio de Janeiro porque é uma cidade com muita, muita história. E também eu queria agradecer para Felipe Brazuca. Seu trabalho me ajuda muito. Muito obrigado. E aí, Felipe? Beleza? Aqui o Ernesto. Eu gostaria de enviar um abraço para todo o povo do Brasil. Em especial ao povo carioca, que me recebeu muito bem durante dois anos. Eu gostaria de enviar um beijo muito, muito grande para eles. Porque eles são um povo muito amável, muito caloroso. E eu quero agradecer a eles por tudo o que aconteceu durante aquele tempo. Amo vocês e o Brasil sempre no meu coração, desde o Equador. Me gostaria de agradecer por o clima, por as playas, por a cultura parecida da Argentina. Me gostaria de conhecer Santa Catarina. E eu mando um saludo a todos os meus amigos brasileiros que sempre estão me ajudando. De sua linda gente e o clima tropical é muito bacana. Eu conheci Salvador de Bahia e eu gostei demais. Oi gente, eu gosto do Brasil por causa da música, das pessoas, enfim, de tudo. Eu conheço Rio Xaneiro e eu gostaria de conhecer Fortaleza. E mando um beijo e um abraço muito grande para todos os meus amigos que moram lá no Brasil. Eu falo português há 20 anos e agora mais por causa do Felipe. Beijo, até mais. Amo meu Brasil por causa das pessoas que ali moram, alegres e confiantes na vida. As cidades que eu mais gosto são Ouro Preto pela sua história e tenho uma paixão muito grande por BH porque realmente é um belo horizonte. Cumprimentos para todos os meus amigos de São Paulo e de Minas Gerais. Tinha um clima muito agradável, sobretudo no Nordeste. Uma muito boa comida. E a cidade que me gosta muito é o Diaz d'Ávila, na Bahia, onde vive minha novia que lhe mando um forte abraço e um beijo. Saludos. Gosto do Brasil pela música, pela gente, pelo idioma. Eu gostaria de conhecer a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e a região Norte mesmo. Eu gosto do Brasil porque as pessoas são muito alegres. Eu também visitei o Rio do Janeiro, que é a cidade na qual gosto demais. Aqui está este coroa falando português, mas aí vou pegando um jeito. Eu não conheço o Brasil, não. Mas gostaria muito de conhecer o Rio Amazonas e Salvador de Bahia pela maravilha de cultura francescundente que tem. Até mais. Eu gosto muito do Brasil, principalmente pelo jeito dos brasileiros e brasileiros de curtir a vida. Comida, cultura, música. O Nordeste é a minha região favorita. Tanto assim que eu namoro um maciarense. Eu gostaria de viajar para o Brasil porque as pessoas são muito boas. Eu estava trabalhando no resort e eu olhei muitas pessoas do São Paulo. Elas eram muito boas. Eu tenho um amigo, seu nome é Angel. Ele está morando em São Paulo. Eu gosto da música, da samba, da Hungria, do hip hop. Eu gosto do carnaval também. E eu gostaria de estar já muito pronto. Gosto muito do Brasil pela cultura e estou com muita vontade de conhecer qualquer parte do Brasil porque eu amo muito de verdade. E amei conhecer Balneário Cambori. Eu gostaria de enviar um saludo para minha amiga Mônica Costa, para Felipe. E o lugar que eu gostaria de conhecer é o lugar que se chama Pico da Bandeira, em Minas Gerais. Valeu, tchau, tchau. O que eu mais gosto do Brasil são as pessoas e a cultura diversa que esse país maravilhoso tem. É uma cidade que eu gostei demais, que foi Goiânia. Por isso eu quero enviar cumprimentos para a galera toda da Universidade Federal de Goiás. Valeu. E aí, galera. Eu gosto muito de Brasil porque tem muitas pessoas bem bacanas. E eu gostaria de viajar para Maranhão para conhecer a minha amiga Maria Clara, que ela é a garota mais legal que eu conheço. Saludos, rapazão. Olá, que tal, Felipe? Empecemos como Por Que Me Gusta Brasil? Porque tem muita cultura. Eu sou aqui no Rio de Janeiro. Eu já consegui visitar o Corcovado. E, pois, bendições para todos. Eu que tenho muitas oportunidades, diversidades, músicas, pessoas. Eu gostaria de conhecer Curitiba e Rio de Janeiro. Eu gostaria de conhecer tudo o que é Brasil. Eu gostaria de sua cultura, de sua costumbre e de sua gente mesma. Me gostaria de conhecer o estado do Rio Grande do Sul, em especial a cidade de Tramandai. Um saludo em especial a minhas amigas Mari e Sabrina. O que eu mais gosto do Brasil é sua comida e sua música. Por isso, eu gostaria de visitar São Paulo. Também, um saludo para Vinícius. Eu amo o Brasil pela alegria das pessoas, sua música e sua cultura. E porque minha mãe é brasileira. Minha cidade favorita é Rio de Janeiro, porque é a cidade que eu escolhi para morar por enquanto. As coisas pelas quais eu fiquei mais apaixonada do Brasil são as pessoas, a comida e a língua. A cidade que eu mais gosto é Rio de Janeiro. Algum dia eu vou levar minha filha para lá. Eu gostaria de enviar também um grande abraço para a família Kiersky e a família Buzzi. Foram umas pessoas muito importantes durante o tempo que eu estive lá. Beijos! As praias, o clima, a música. Eu adoro comer peixe todos os dias, pescar lula. É muito lindo. Meu lugar lá é Barra da Lagoa, em Florianópolis. É muito bonito, tem muita praia para escolher, para surfar. E aproveito para lhes mandar um beijo para Rosa e Bado. Eles moram lá e nós sempre vamos nas férias para aproveitar. É muito, muito bacana. Muito lindo. Adoro. Meu nome é Tairo. Eu gosto de Brasil. O... 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 Ixi... Tá bravo. Boa, mas tamás tá. Até mais, é? Um forte abraço. E aí, né, galera? Tô vendo aí que vocês sentiram na pele como é que é gravar vídeo na internet, né? É normal, galera. No começo você fica um pouco envergonhado. Muitas pessoas me falaram, ah, não vou enviar vídeo porque eu tenho vergonha, não sei que e tal. Mas algumas pessoas tomaram tempo assim pra treinar várias vezes, né? Pra repetir e tal. até chegar a um ponto que se sentia mais cômodo para gravar o vídeo. Muitas pessoas não apareceram no vídeo, não se preocupe com isso, ok? Porque foram muitos vídeos enviados e eu tive duas opções. Eu estava assim no dilema, né? Eu faço um vídeo de 45 minutos com todo mundo falando ou eu simplesmente faço um vídeo mais curto, mais objetivo e trabalho mais na edição do vídeo? Todos vocês que participaram, tanto do vídeo como as pessoas que enviaram mensagem para mim, que enviaram um vídeo como tal, mas não apareceram, todos vocês vão ganhar um desconto de 80% no curso que eu tenho de verbos na plataforma. Se você não conhece o curso de verbos, você está perdendo uma grande oportunidade de aprender várias palavras, vários verbos em português que você só aprenderia morando no Brasil, beleza? Então isso aí foi uma forma que... Ah, cara, eu estou vendo a bandeira da Itália aqui, olha. Dá para ver aí, né? Olha os italianos. Então, galera, é isso aí. Queria só mandar um abraço para vocês. Somos mais de 20 mil seguidores no canal, muitas pessoas vendo os vídeos, aprendendo. Isso tudo é graça, graças a vocês, ok? Vocês que fazem tudo isso possível, vocês que compartilham o meu conteúdo na internet, vocês que me motivam a seguir com esse projeto de ensinar português na internet de grátis. Eu tenho tanto a opção grátis na internet como a versão paga também na plataforma. É um conteúdo diferente, claro, tem mais estrutura o que está na plataforma, porque eu estou trabalhando muito nesse material que está na plataforma. Mas, galera, é isso aí. Eu queria só deixar um abraço para vocês, agradecimento um milhão de vezes. Vamos rumo aos 30 mil seguidores. Eu não sei até quando eu estarei gravando vídeos de português na internet, porque eu gosto muito de fazer isso. E vocês me incentivam muito, como sempre. Como eu sempre mencionei para vocês. Eu estava vendo alguns arquivos que eu tenho antigo no computador, e eu estava vendo lá a celebração de mil seguidores, a celebração de 5 mil seguidores, de 10 mil seguidores, e agora são 20 mil seguidores, e vocês fazem tudo isso possível, galera. Então, um grande abraço de coração. Fico muito animado com tudo isso, e eu espero que vocês continuem desfrutando todo esse material que tem na internet, ok? E sobre as pessoas que participaram do vídeo, e as pessoas que mandaram o vídeo, mas não apareceram no vídeo, vocês já sabem, vocês têm 80% de desconto no curso de verbos. Mas, Felipe, como é que eu posso ativar a minha conta? O que é que eu tenho que fazer? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, e mande um e-mail que você vai usar para acessar o curso, beleza? Então, espero que tenha ficado claro, galera. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Até a próxima, até o próximo vídeo, na verdade. e eu espero estar gravando outro vídeo de celebração, com participação de vocês, não sei, eu quero começar a gravar mais vídeo com a participação de vocês. Então, se você ficou até o final, dê uma olhada na descrição desse vídeo, tem o meu número do WhatsApp, entre em contato comigo, que as próximas vezes que eu gravar vídeo, eu vou mandar uma mensagem para você, para que você possa participar, é claro, beleza? Então, um grande abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.